Abertura do Museu do Acervo Biológico de Porto Velho, no Parque Natural Raimundo Paraguaçu, popularmente conhecido como Parque Ecológico. O local dispõe de peças integrantes da fauna, da flora, minerais e fósseis da região amazônica. O museu foi reinaugurado e recebeu o nome de Ronaldo Araújo, em homenagem ao servidor público que faleceu no meio dessa crise que tivemos em 2021. Ele tinha grande paixão pela natureza e por esportes radicais. O museu é responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMA. Hoje a gente está com a reabertura do museu. Na verdade a gente configura como museu, mas é uma espécie de acervo biológico. É um atrativo tanto para os munícipes, quanto para turistas, quanto para a educação do município. Que a gente agrega a questão da educação ambiental no mesmo espaço. O parque como um todo é um espaço para repouso, um espaço para confraternização das famílias portovelhenses. E nesse espaço aqui do Museu Natural, ele é importantíssimo também para as aulas de ciências, não só das nossas crianças, como também dos nossos adolescentes. Enfim, nós já estamos recebendo crianças aqui também. Mas a principal importância é que é mais um ponto turístico da nossa capital. Primeiro, Rodrigo, é uma honra estar na TV Caboquinho, parabenizar pelo trabalho. Hoje é um momento de alegria. Eu acho que cada vez mais fomentar o nosso turismo, a nossa educação também com os nossos jovens. Aqui no Parque Natural, esse acervo biológico aqui é um exemplo. A gente precisa cada vez mais para o aprendizado das nossas crianças também. E é claro, para fomentar cada dia mais o nosso turismo. Então é uma homenagem também, o nome agora do nosso museu a um ex-servidor, o Ronaldo. Então isso mostra na realidade o trabalho que infelizmente nós perdemos pelo Covid. Mas hoje é um momento de alegria para todos os moradores de Porto Velho, mas moradores também de Rondônia, que vão ter mais um potencial para poder conhecer a nossa cidade e incentivar que venham aqui conhecer o nosso museu. Olha, nós recebemos essa notícia com grande alegria. Pelo reconhecimento do trabalho dele, soubemos que essa ideia partiu dos colegas de trabalho e foi abraçada também pela administração pública, graças a Deus. Para nós, a tristeza em saber o porquê dessa homenagem, porque ele não está mais com a gente, mas motivo de grande alegria porque a memória dele está sendo tratada com muito carinho, o reconhecimento de tudo que ele representou aqui no parque. E se você gostou desse tipo de conteúdo que a gente vem produzindo aqui na TV Caboquinho, já deixa o seu like, comenta e marca os amigos, porque isso aí ajuda demais no alcance das matérias para que mais pessoas conheçam o que está acontecendo aqui dentro da cidade de Porto Velho e do estado de Rondônia. Então muito obrigado pessoal por acompanhar até aqui e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON